Música Gente, boa tarde! Tô vindo aqui rapidamente pra dar uma justificativa a vocês, tá? Eu fiquei muitos dias ausente, né? Sem colocar vídeo, sem estar respondendo aos comentários, sem estar respondendo no whatsapp Então, vocês desculpem que eu fico me movimentando, tá? Eu sou assim mesmo, sabe que tem timidez? Então eu fico meio que assim Eu já falei pra vocês que eu tive um problema de saúde, eu fui curada de câncer, graças a Deus essa parte foi curada Porém, eu recebi uma notícia triste e que eu não conseguia nem gravar E pensei inclusive em cancelar o canal Mas eu tive sim força de, primeiramente de Deus, dos meus filhos e amigos mais próximos É que novamente o médico disse pra mim, não no mesmo lugar É, surgiu uma lesão que pode ser ou não um câncer Pode se transformar ou não em um câncer Mas eu ainda vou fazer biópsia Então, eu resolvi pedir a oração de vocês com relação a isso E que vocês possam estar compreendendo Quando eu não colocar um vídeo Ou quando eu não puder estar respondendo na hora O seu comentário, tá? Por quê? Porque eu vou estar me tratando Vou estar buscando forças, tá? E a maior força que eu posso ter é de Jesus depois de vocês Tá? Compreensão de vocês Então, eu não quero tomar muito tempo Não quero ninguém com pena de mim, tá? Por quê? Porque na própria Bíblia tá aqui Eu vou ler pra vocês, tá? Tá aqui meu notebook E João, que esse, coisa aqui João 9, 1, 41 Fala sobre a Jesus cura um homem cego de nascença E aqui os discípulos dele perguntam Mestre, quem picou? Ele ou o pai dele? Então, aí vocês estão falando assim Poxa, mas e se ela ficou curada do câncer? Ela é evangélica? Ela é isso? Ela é aquilo? Como ela? Ó, eu venci com Jesus em primeiro lugar O primeiro Eu sou diabética Tem outras coisas Aí vocês vão perguntar Poxa, tem algum pecado? Tem alguma coisa? Lógico, eu não sou nenhuma santa Mas tudo que vem acontecendo na minha vida É pra honra e glória ao Senhor Jesus Cristo Assim como ele respondeu pros discípulos Isso não é pecado nem dele E nem dos pais Isso é pra glória de Deus Pra que todos possam ver Pra que Jesus venha E cure E fique tudo certo Assim como da primeira vez Eu já tava até cumprindo o funeral Tudo pronto E graças a Deus Hoje eu tô aqui Que isso foi em 2016 2015 Nisso? 2017 2017 Tá aqui minha filha confirmando E... E eu fiquei curada Assim eu creio Dessa vez eu não tenho certeza ainda O médico só pediu pra fazer uma biópsia Mas eu me abati E agora estou me reerguendo E informando a vocês Porque muitos estão me perguntando Outros que não sabem Que não me conhecem Que eu costumo vir e falar a verdade Assim Até mesmo já ofenderam Já ameaçaram Fizeram várias coisas Então eu achei que eu deveria Dar essa satisfação a vocês Entendeu? E agradecer àqueles que já sabem E que estão me apoiando E peço o apoio de vocês Não peço pena Não peço que por isso Vocês passem a assistir meu canal De forma alguma Mas se você tá passando pelo meu canal E vê uma ausência muito grande De vídeos Você vai saber o porquê Tá bom? Porque eu estou em tratamento Eu ainda não estou confirmada novamente Com câncer Porém vou fazer a biópsia Depois da biópsia Eu vou estar dando a resposta pra vocês Vou falar como é que tá o tratamento Como é que estão as coisas direitinho Tá? Mas a única coisa que eu peço de vocês É a oração Gente Continue Vocês que estão no canal Continue Se você não tocou o seu sininho Torce o sininho Se você tem uma amiga Chama a sua amiga Porque aí vai me ajudar mais ainda Tá? Eu vou conseguir levar E levar a minha autoestima Eu vou conseguir Ter forças pra viver Porque vocês Me abençoam Vocês sabem disso Tá? Então eu quero deixar um beijo bem grande Dizer que eu amo vocês E quando eu tô falando isso Eu tô me enriquecendo todinha Tá? Muito obrigada Amo vocês Tá bom, gente? Tchau 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 Tchau